Vambora meu povo, campainha já tá tocando meio de um minuto. Muito boa tarde, São Luís, região metropolitana. Eita, nosso Maranhão grandão. Obrigada, viu gente? Vambora junto? Que tal? Pegando na mão, certeza de que dias esse aqui, ó, vai ser melhor do que o de ontem? Essa é a certeza que a gente tem que ter. Você tá tendo essa aí? Não? Então vambora, gente. Vambora. Tá começando. Tá começando o nosso Horadê. E se ainda não começou o seu dia, começa por aí. Tá certo? Por aqui a gente te dá essa força com vibe positiva sobre esse som. Vamos? Ó, terça-feira. É. A meta é a gente continuar com esse sorriso no rosto. E se ainda não tá, meu amor, então vambora inaugurando ele, tá? Eu te faço companhia até as 13h30. Esse é o nosso horário. Esse é o nosso momento. Já tá almoçando? Então vambora, que eu já começo destacando aqui pra você todas as informações. Não precisa nem levantar. Se tava por aí, andando pra lá e pra cá, uma paradinha, porque os destaques eu já começo agora. Uma menina de 9 anos foi morta pelo tio, lá no município de Matões. Em seguida, o autor do crime foi executado pelo próprio pai. E uma adolescente foi apreendida com 2 quilos de maconha no município de Imperatriz. E um confronto deixou 2 mortos e 3 feridos no município de Axixá. Em resposta a tanta violência, a PM tá realizando uma operação de combate à criminalidade na região. E após 8 meses, notícia pra lá de positiva. O Maranhão registrando a primeira queda em casos ativos pra Covid-19. E ainda nesta edição, a gente traz o pronunciamento do governador Flávio Dino, anunciando o retorno às aulas já a partir do início de agosto. E também tem um sistema, e aí ainda, né, 100% aí de liberação pra alguns segmentos. Daqui a pouquinho os detalhes eu trago pra você, porque tá começando o seu, o nosso. Hora D que já tá no ar. Campainha tocando de novo, é só pra te deixar esperto. Pra deixar esperto, deixa pra começar a treinar o passinho. Pra lá e pra cá. Hoje eu tô autona, né? Bora? Já preparou? Então vamos, vamos. Sobe a mãozinha. Na nossa tradição. Segurou? Então vem de embora. Gente, eu tô com vontade de fechar o olhinho hoje. Faz o que você quiser. E por falar em fechar, olha, às vezes é muito melhor. Presta atenção. A gente abrir os olhos e fechar a boca. Às vezes a gente fala demais, né não? E às vezes a gente precisa é abrir os olhos, prestar mais atenção, ser mais observador, olhar o que tem no nosso entorno. Quantas coisas tem passado e a gente não tem percebido. Olhares falam, sabia? E às vezes a gente fala muito e deixa de observar. Então, hoje, talvez, quem sabe, não seja necessário abrir um pouco mais os olhos. Fechar um pouquinho mais a boca, né? Bom, fica a dica aí pra todos nós. Meio de quatro minutos, meio de quatro minutos. E, claro, a gente começando o nosso horadê, destacando pra você aí do outro lado, esse nosso contato que aproxima muito. É o 91968622. Contatinho, é o nosso, de todos os dias. Nosso Zap Day aqui na tela, lógico. Essa telona aqui é pra evidenciar você aí do outro lado. Não tem nenhum sentido a gente estar por aqui, se você não estiver aí do outro lado, fazendo aquilo que todos os dias eu costumo dizer, dando moral pra gente aqui no Sistema Difusora. Assistindo a nossa programação, prestigiando aqui todo esse trabalho coletivo que é feito. Então, é pra você que a gente disponibiliza, manda a sua mensagem. Pode ser aquela que você queira mostrar a sua família, mostrar um ponto daí das suas férias. Não sei, tá no mês de julho, né? Ou então você pode denunciar situações que estão te chateando aí do outro lado. 91968622, já sabe que esse é o nosso contato e tá disponibilizado pra você. Nossa produção, apostos pra atender, viu? Então, já começa. Daqui a pouquinho eu destaco aqui na nossa tela a sua imagem aí, tá? A sua recordação. Bom, vamos começar o nosso programa, né? A gente tem atualizado dia a dia aí o caso do nosso colega, né? Do nosso amigo jornalista e apresentador aqui da TV Difusora, o nosso querido Silvão Alves, permanece internado na unidade de terapia intensiva, chamada UTI, lá do hospital Carlos Macieira. Ele que sofreu um acidente vascular cerebral, né? O AVC. Isso na última quinta-feira, é gente, mas os dias são muito importantes nesse processo. E de acordo com o boletim médico que foi divulgado, o Silvão segue acordado, consciente, tá? E tá sendo, claro, acompanhado aí por especialistas, tá realizando exames e, claro, apurando aí toda a condição que o Silvão manifesta. Como eu disse ainda há poucos dias, são extremamente importantes pra essa evolução positiva no quadro. O sistema Difusora segue acompanhando e também convocando você pra gente seguir na oração, né? Seguir na oração, seguir nessa corrente do bem e, com certeza, todas essas orações estão chegando aí e deixando muito mais o Silvão animado, né? E se preparando pra sair desse hospital, se Deus quiser, logo, logo, e tá de volta aí no seio da sua família e no contato aí de todos os amigos e essa força que todos os dias a gente vai trazer aqui. E lembrando você aí do outro lado, pra convocar essa corrente do bem. Quis algum tipo de informação verdadeira, oficial? Vai lá no nosso portal M10, tá? Não se deixe enganar por notícias que invadem aí os grupos de WhatsApp e notícias feias, notícias más, notícias que nada ajudam. Então vamos continuar na nossa oração e na nossa corrente do bem. Se Deus quiser, logo, logo, ele tá por aqui com todos nós. São meio de sete minutos, meio de sete minutos e a gente segue por aqui, claro, começando a destacar todas as informações. E já começo falando do interior do Maranhão. A polícia já começou a investigar a morte de duas pessoas após uma troca de tiros. Isso aconteceu na cidade de Presidente Juscelino. O repórter Bial Mendes vai trazer pra gente agora as informações. Muito boa tarde, Bial. Boa tarde, Kate. A polícia continua em rondas na região do Muni na tentativa de identificar os cinco homens que chegaram em um veículo modelo Sandero, que não teve as placas anotadas, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em um bar, no centro da cidade de Presidente Juscelino, que fica a 95 quilômetros aqui de São Luís, na noite do último domingo. Era por volta de 22h40, quando os homens chegaram, sacaram de armas de fogo e efetuaram os disparos. Duas pessoas acabaram sendo alcançadas, alvejadas, e morreram no local. Os dois eram funcionários do município. Um deles, agente de saúde, foi identificado como Antônio Filho. A segunda vítima foi Carlos Henrique. Outras pessoas ficaram feridas e tiveram que ser levadas para o hospital do município com apoio de ambulâncias. Houve uma movimentação intensa de enfermeiros e de médicos. E a polícia continua naquela região na tentativa de identificar e prender os bandidos que participaram da ação. Bial Mendes para o Hora D. Obrigada, Bial. Que confusão, né? Que instabilidade, insegurança no município. Olha, o delegado Guilherme Campello, ao lado do delegado Ivônio Ribeiro, eles gravaram um vídeo sobre esse caso e a gente confere agora. Eu sou o Guilherme Campello, presidente do município do interior, trazendo aqui informações sobre o caso ocorrido essa madrugada no município de presença de Salim. Aqui ao meu lado o delegado regional de Rosária, Ivônio Ribeiro, que vai informar ainda mais detalhes sobre o caso e como as providências adotadas em referência de cedido à investigação criminal. Boa tarde. Ontem, por volta das 23 horas, recebemos a informação em que seis indivíduos, quatro dentro de um veículo sandeiro e dois utilizando duas motos de apoio, chegaram no bar do Netinho, no município de Presente do Salim e dispararam contra várias pessoas que ali estavam. imediato nós determinamos que uma equipe fosse dar por cima para lá e conseguimos levantar a informação que esse veículo havia sido tomada de assalto no município de Achichá e após a tomada de assalto eles rumaram para a Presente do Salim para que tivesse toda a estação criminosa. Após isso, deixar seis feridos e dois feridos fatalmente, porque tiveram o óbito imediato, eles se deslocaram de uma estrada vicinal até o município de Itapecuru e ao chegar à altura do povoado Arraial, abandonaram o veículo e tomaram o destino ignorado. Nós entramos em contato com a sociedade de expulsiva do interior, pedindo todo o apoio relacionado a contato com a perícia. Haja vista que já na manhã entre hoje, nós conseguimos localizar esse veículo e preservar o local para que os peritos fizessem o levantamento e nos dessem as informações que nós quesitamos e vai somar no nosso conjunto do nosso caderno do investigatinho e técnico policial. Muito bem, está aí a informação que a gente traz já atualizando o caso. Vou chamar agora também o repórter Eduardo Bueno, ele vai conversar agora com a gente sobre o que já tem de avanço sobre esse caso registrado, portanto, no interior do Maranhão. Muito boa tarde, Bueno. O que a gente já tem avançado sobre toda essa situação por lá, hein? Bom, Kate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Teve um novo confronto entre a polícia. A polícia militar montou uma operação através do 27º Batalhão para tentar identificar e prender essas pessoas. Inclusive, o 27º Batalhão tem um grupo de serviço avançado, que é o serviço de inteligência. E eles se dirigiram até o povoado Glória, lá em Achichá, quando receberam a informação de que um grupo rival estava tentando revidar essa ação que aconteceu lá em Presidente Juscelino. Esse povoado Glória fica no município de Achichá. E aí, quando a polícia chegou lá, houve troca de tiros e duas pessoas foram baleadas. A gente vai ouvir agora o relato do comandante do 27º Batalhão, o Coronel Renato. Ele trouxe mais detalhes sobre essa ocorrência para a gente. Vamos conferir. Foi deflagrada na madrugada de domingo a operação Cerco Total na região do 27º Batalhão. Essa operação foi deflagrada em decorrência da ação de criminosos na cidade de Presidente Juscelino. E essa operação, ela conta com o apoio de equipes especiais do BOP e do COSAR, com as equipes de força tática do 27º Batalhão, do 28º Batalhão, que nos deu apoio na localização do veículo Sandeiro, que tinha sido tomado de assalto na região de Riachão, em Achichá, já no domingo. E mais as nossas equipes, mais as nossas equipes das cidades, as equipes das viaturas, das guarnições de Morros, de Achichá, de Presidente Juscelino e de Rosário. Então essa operação ainda está em andamento. É uma operação de combate a essas ações criminosas. E nós tivemos, já na madrugada desta terça-feira, nós tivemos um veículo up interceptado com integrantes de grupos criminosos, que tentavam ações de represália na cidade de Achichá, lá no povoado, lá de Vila Glória, no bairro de Vila Glória. Quando foram interceptados pela guarnição de Achichá, e na oportunidade lá, no momento, três indivíduos foram presos, dois conseguiram evadir-se para o mato, e que mais tarde, só lá para as três horas da manhã, três e meia da manhã, tentaram sair e deram de frente com as nossas equipes, onde houve um confronto, troca de tiro, dois tombaram, três armas de fogo apreendidas, e o veículo conduzido para a delegacia regional de Rosário, para as devidas providências por parte do delegado Ivone Ribeiro, que é o delegado regional daqui da área. Portanto, Kate, esses dois homens que morreram nessa troca de tiros ainda não foram identificados. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Achichá, para que todas as medidas fossem tomadas, mas até agora eles não foram identificados. Quanto aos outros suspeitos, a Polícia Militar segue as buscas para tentar localizar, inclusive para tentar identificar todos os envolvidos nessa ação, e está fazendo neste momento um trabalho repressivo e ostensivo nos municípios que fazem parte da área de atuação do 27º Batalhão. Como a gente já bem mostrou, a Polícia Civil também segue investigando esse caso. Eu volto ao estúdio com você, Kate Almeida. Obrigada, Bueno, pela informação. A gente sabe que, de fato, precisa acontecer esse trabalho. Município pequeno, duas pessoas são mortas em confronto, outras três feridas. A polícia agora com uma grande operação em toda a região. E, de fato, você do outro lado, nosso telespectador segue aqui acompanhando todo o desdobramento. Logo mais no Jornal da Difusora, certamente você vai ver uma matéria completa aí falando sobre a insegurança, mas também sobre a atuação da polícia. E não fica essa insegurança só lá na região, só lá em Presidente Juscelino, não. Um homem de 40 anos matou a própria sobrinha de 9 anos de idade. Isso aconteceu no município de Matões. Logo em seguida, acabou sendo morto pelo pai da menina. Arielle da Silva, de 9 anos, foi degolada pelo próprio tio. O homem, identificado como Raimundo Nonato da Silva, de 40 anos, usou um facão para assassinar a sobrinha. A tragédia familiar ocorreu no povoado Buriticeco, zona rural do município de Matões, na região leste do Maranhão. De acordo com informações de populares, o homem seria usuário de drogas. Ele aterrorizava a comunidade local, teria sido amarrado após tentar agredir uma mulher. No dia seguinte, foi solto e levado à residência dos familiares. Ainda surtado, o homem teria agredido o pai com um facão. Correu atrás da irmã para agredi-la e, no meio do caminho, atacou a sobrinha, com um golpe de facão no pescoço. Para atender a ocorrência, observou-se dois corpos em óbito. Um tratava-se da criança Arielle da Silva, 9 anos de idade, e o outro de Raimundo Nonato da Silva, 40 anos de idade. Foi feito isolamento da área e observou-se que Raimundo, em surto psicológico, após fazer uso excessivo de drogas ou álcool, teria corrido atrás dessa criança, que no caso era sua sobrinha. E, ao alcançá-la, teria disparido vários golpes de facão, vindo à óbito imediatamente à criança Arielle. Segundo relatos de moradores, ao ver a neta degolada, o avô da menina e pai do agressor, mesmo ferido, pegou um machado e desferiu diversos golpes contra o filho, que morreu no local. A polícia civil, a partir desse momento, está fazendo um levantamento de tudo que está acontecendo, de tudo que ocorreu, através do inquérito policial. E aí, nesse inquérito, nós vamos detalhar realmente todos os fatos ocorridos naquela situação. Meu Deus do céu, uma criança de 9 anos de idade. 9 anos de idade é morta dessa forma. Brutalmente, por um homem de 40 anos, sobrinha dele, inclusive, lá no município de Matões. E, logo depois, outro óbito, né, do próprio que executou a criança. Meu Deus do céu. Em 42 dias, a Polícia Civil do Maranhão prendeu 137 pessoas por violência contra crianças e adolescentes. 137 pessoas, exatamente por esses crimes, crimes de violência contra crianças e adolescentes. O que é que uma criança de 9 anos de idade? 6, 10, 12, sei lá que idade, pode ser qualquer idade. O que é que uma criança, o que é que um adolescente tem a ver com essas confusões, né? E aí você veja, a criança agora, 9 anos de idade, toda uma vida pela frente, já não está mais entre nós, né? Um crime bárbaro que motivou outro crime. E aí a gente está falando sobre crimes contra crianças e adolescentes. Veja você, prendendo a Polícia Civil, prendendo 137 só nos últimos dias. E no fim de semana, ontem eu mostrei aqui duas mulheres que foram mortas vítimas de feminicídio. Outro número que não para de crescer. A delegada Vanda Moura, do Departamento de Feminicídio, conversou sobre o andamento das investigações sobre estas duas últimas execuções. Infelizmente, no estado do Maranhão, na última semana, registramos mais dois casos de feminicídio. Os dois casos ocorreram nas cidades de Igarapé do Meio e Formosa da Serra Negra. Um dos autores, após assassinar a companheira, se suicidou, o que é muito comum ocorrer em casos de feminicídio. No outro caso, o companheiro matou a vítima com golpes de faca. Os dois casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil. O nosso compromisso é em responsabilizar criminalmente todos esses autores de crimes de feminicídios e prendê-los com a maior celeridade possível, para que a sociedade tenha certeza que os autores desses crimes não vão ficar impunes. Está aí a delegada Vanda Moura, chefe do Departamento de Feminicídio, falando sobre as duas últimas ocorrências. Números, né? A gente falava ainda há pouco, sobre 137 crianças, né? Foram vítimas de violência, crianças e adolescentes. E o número de mulheres? Segue crescendo também. Mulheres mortas, executadas, vítimas de feminicídio. Vamos lá, para a gente poder não esquecer pelo menos os números, já que os nomes é impossível a gente lembrar. Olha a quantidade. 2019, 48. Lá em 2020, são 60. E aí, nós estamos em 2021. Você lembra que eu falava ontem sobre o número de ocorrências? Não, gente, não são 24, não. O primeiro semestre do ano já encerra assim, ó. São 28 mulheres mortas, vítimas de feminicídio. Só agora, em 2021, nós estamos aí no sétimo mês do ano. Nós temos 28 mulheres mortas, executadas. E todas exatamente pelo mesmo motivo, né? É aquela história do ciúme, do fim do relacionamento. Bom, destacadamente, estas são as duas tais motivações alegadas, né? Pelos criminosos que cometem esse tipo de crime e que, na maioria das vezes, são os piores requintes. Já falei aqui sobre arma de fogo, arma branca, pedaço de pau, ferro, concreto, barra disso, barra daquilo e por aí vai. Pedrada, ainda tem a pedra, né? Ainda tem a pedrada. Não dá para lembrar o nome de todas essas mulheres. Às vezes, a gente não consegue lembrar nem do número, mas está aqui a quantidade de mulheres mortas nos últimos três anos. E o primeiro semestre, eu já estou dizendo, né? Terminando exatamente com esse número assustador. 28 mulheres vítimas de feminicídio. O segundo semestre já começou agora, no fim de semana, né? Com o registro desses dois últimos casos também de mulheres mortas. Um dos mecanismos que nós temos de combate direto a essa violência desenfreada contra a mulher é claro que é a denúncia. E é a partir da denúncia que se gera automaticamente a ida da patrulha Maria da Penha até esse agressor, para que se tire ele de dentro de casa, que certamente todos os dias, na rotina do dia a dia, segue atormentando a vida desta mulher. Desde quando foi criada no Estado, em fevereiro de 2017, a Patrulha Maria da Penha já atendeu cerca de 15 mil mulheres. Os números impressionam. Atualmente, segundo a coordenadora do serviço, em média, 20 mulheres são atendidas por dia. Os atendimentos são os mais variados possíveis, desde visitas às casas das vítimas, até todo o acompanhamento do processo nas esferas policial e judicial. Há casos de vítimas que estão sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha desde que o serviço foi implantado. O primeiro passo que a gente orienta a mulher é registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Então, a partir daí, começa todo esse trabalho que é desenvolvido. Tem mulher que a gente tem que visitar todos os dias e ficar atento no telefone caso ela venha a necessitar a qualquer momento. Tem mulheres que a gente vai durante uma visita uma vez por semana. É ela que escolhe. A gente deixa a mulher, a nossa prioridade é ela. Além da polícia militar, há uma rede no Estado para atender a mulher vítima de qualquer tipo de violência. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, onde a mulher chega e a partir do momento que ela abre aquela porta ela tem a delegacia, ela tem a promotoria, ela tem a defensoria, a ouvidoria, o serviço social, o acolhimento mesmo. Uma casa de apoio, onde ela, no primeiro momento, ela fica, tira aquela mulher do risco, daquele primeiro contato da violência que não tem onde deixar, a gente leva para a Casa da Mulher Brasileira. Então, esse acolhimento. Então, a patrulha, ela trabalha nessa rede, que é montada dentro da estrutura do Estado, para dar esse suporte à mulher. Para conter a violência contra a mulher, aqui no Estado do Maranhão, ferramentas estão sendo criadas e os serviços estão sendo expandidos, como é o caso da Patrulha Maria da Penha, que já existe aqui na região metropolitana desde 2017, que atende, além da capital São Luís, também os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. No interior do Estado, esse serviço da Patrulha Maria da Penha já chegou nos municípios de Imperatriz, Santinês, Balsas, Timon e, mais recentemente, na cidade de Caxias. Então, está aí, Eduardo, atualizando aí todas as equipes que estão empenhadas, equipadas, empenhadas, exatamente nesse trabalho de ir ao encontro à denúncia. Mas precisa denunciar. A polícia não pode bater lá na porta e simplesmente entrar. Não pode fazer isso. A polícia não tem essa autonomia de invadir a casa e tirar essa mulher de dentro. Não, tem que ser gerada a denúncia. E é a partir desta denúncia que a Patrulha Maria da Penha, criada, gente, criada, desenvolvida, exclusivamente para atender mulheres nessa situação de violência, se destacam para qualquer canto. Região metropolitana está coberta, graças a Deus. O Maranhão está avançando e importantes regiões ganhando também a implantação da patrulha. Ontem nós mostramos aqui o município de Caxias, também já contando com a patrulha. E também vídeo monitoramento, que ajuda na identificação desses criminosos. Mas é importante o primeiro passo, que é a denúncia. Se você não gerar a denúncia, não tem como saber o volume de casos que precisam ser atendidos. Agora, por exemplo, nesse momento, tem muitas mulheres que amanheceram o dia. Algumas nem dormiram, exatamente porque o agressor não permitiu. Por violência e por tantos constrangimentos dentro dessa casa, que a gente não pode nem falar que é uma família, né? Que é uma mulher que vive sem pais, debaixo de violência psicológica, doméstica. Todo tipo de violência não pode ser um relacionamento. Então, se você sabe e pode ajudar, gera a denúncia e deixa que a polícia faz, então, o seu trabalho especializado. Já que nós temos essa patrulha, que é direcionada exatamente para o atendimento destas mulheres. Então, por favor, se sensibilize, né? E entre nessa corrente do bem e de proteção. Muito mais do que o bem, é a proteção para manter viva essa mulher. Bom, e a polícia civil apreendeu uma adolescente que estava realizando o transporte de dois quilos de maconha. Ela saiu de Imperatriz e tinha como destino a cidade de Itapecurumiri. Olha a droga aí já exposta. Equipes da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico e também do Grupo de Pronto Emprego da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, eles estavam realizando abordagens ali para as pessoas suspeitas no Terminal Rodoviário de Imperatriz. Quando, numa revista, né? A bagagem da adolescente, surpresa, encontraram aí esses três tabletes e também três tabletes e meio, porque ainda tem ali a metade, né? Destaque aí, três tabletes e meio, meu irmão. Isso é maconha, gente. A adolescente confirmou que ela ia realizar esse transporte aí da droga e ia chegar na cidade de Itapecurumiri. Esse era o destino final. Após a apreensão, ela foi encaminhada, né? Ao plantão central de Imperatriz, onde foi autuado e em seguida entregue ao responsável. Como é que sai de Imperatriz tão longe, né? E vai-se embora, né? Pegou ali o ônibus para ir-se embora, para Itapecurumiri. Olha a quantidade de droga, gente, dentro de uma bagagem, de uma mochila. Três tabletes e meio de droga, que teria como fim a cidade de Itapecurumiri. Tá aí, adolescente apreendida com esse volume de drogas. E a Denar, que lá de Timon, conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. O delegado Leonardo Carvalho, ele conversou com a gente e encaminhou informações exatamente sobre essa ocorrência. A equipe de investigação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Timon iniciou o monitoramento a um indivíduo que vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. A equipe conseguiu observar o momento que esse indivíduo adentrou no seu veículo e quando estava saindo, como havia os indícios que ele estaria na posse de entorpecentes, realizamos a abordagem e localizamos três invólucros contendo cocaína. De posse do mandado de busca e apreensão para a residência do indivíduo, uma vez que já estavam ocorrendo investigações em seu desfavor, nós adentramos na residência e conseguimos localizar aproximadamente 200 gramas da substância branca conhecida como cocaína e cerca de 100 gramas de substância entorpecente conhecida como crack. Diante disso, do estado flagrancial, nós o conduzimos para a central de flagrante de Timon, o apresentamos além dos entorpecentes e do veículo também de sua propriedade, utilizado para o tráfico de drogas. Veja aqui uma diferença, ainda há pouco a gente mostrava aqui três tabletes e meio, você lembra? De maconha? Estava aqui na tela, né? Agora a gente mostra para você a droga apreendida, cocaína e crack. Ah, mas é bem pequenininho, né? Não, meu amor. Deixa aí na tela, lembra da semana passada que eu falei de uma gotinha? De LSD líquido? Uma gotinha. 50 conto, uma gotinha. Aí aqui a gente diz assim, é bem pequenininho, né? Estrago disso daqui no corpo é uma loucura. Se uma gotinha de LSD líquido, que isso não sai da minha cabeça, provoca uma overdose, isso aqui não é diferente não, gente. E olha aqui o dinheiro fácil, volume de dinheiro é maior também, custa mais caro, não é assim? A comercialização, mas está aqui todos os apetrechos, né? Que não pode faltar, está aqui a maquininha, está aqui a outra maquininha, facilidade, não é não? Porque é isso, o nome é esse, facilidade. Caminho mais curto, portinha mais estreita, né? A venda disso aqui que provoca, dilacera com o ser humano, destrói o ser humano e sai destruindo tudo que tem ao redor. Aí eu estou falando da família, né? E aí essa ilusão de dinheiro fácil, ó, vai embora, vai embora. Crack e cocaína, é isso aí. Bom, vamos voltar aqui, agora eu só queria falar uma coisinha aqui, ó, mais uma vez. Famílias, muita atenção, muita atenção com os seus adolescentes. Começa, gente, com aquela ligação, com aquela conversinha mole, sabe? Com aquele desconhecido que chega perto, é o desconhecido que conhece não sei quem, e por aí vai formando um ciclo, daqui a pouco o menino está completamente doido, e por aí vai, né? E por aí vai. Muita atenção nesses pequenos detalhes em casa, tá? E também nos chamados adjuntos, né? Aquelas companhias, que de companhia não tem coisa nenhuma. Bom, vamos para a Imperatriz, porque a polícia está investigando a morte de um líder comunitário, foi assassinado dentro de casa. Eu até falei sobre essa notícia aqui ontem, a gente traz o desdobramento. Vanderlei Rodrigues Batista tinha 53 anos de idade. O produtor cultural e líder comunitário estava no segundo mandato de presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Sebastião Regis. O crime foi por volta de 4 horas da manhã de domingo. WR, como era conhecido, foi atingido por um tiro abaixo da linha da cintura. Ele estava dentro de casa e foi alvejado por um dos seis disparos que atravessaram o portão. Houve uma informação no CIOPES de que havia havido uma solicitação à patrulha Maria da Penha para que comparecesse até o local, haja visto uma discussão entre familiares. A patrulha se deslocou e depois reportou de que chegando lá foi informado pela esposa da vítima que nada havia acontecido e retornou à base. Logo em seguida, uma nova ligação. A patrulha retornou até o local com as mesmas informações e lá novamente foi informado de que não teria acontecido nada. E após as explicações dos procedimentos relativos a questões envolvendo violência doméstica, a patrulha retornou à base. Na sequência, houve um novo chamado dessa vez informando que a vítima havia sido baleada e socorrida até o hospital em estado grave. A gente espera que seja elucidado esse caso, que a polícia possa encontrar o responsável para a gente ter a justiça como feita, que essa pessoa pague pela ação cometida. Exatamente. São 12 horas e 33 minutos, 12 horas e 33 minutos. E a gente segue aqui nesse cenário também do trabalho feito pela polícia. Agora eu falo sobre duas mulheres que foram as primeiras indiciadas da morte da trans Natacha. Isso aconteceu em São Luís Gonzaga. Não sei se você se recorda desse caso, mas o repórter Bial Mendes vai trazer para a gente agora detalhes sobre o desdobramento também. Bial. Pois não, Kate. As duas jovens foram pronunciadas a júri, mas apesar de ainda não ter uma data marcada, já há uma expectativa muito grande pela forma como o crime aconteceu. Diversas cobranças de amigos e de familiares estão sendo feitas pelas redes sociais. Arlieu de Souza Ferreira, conhecida como Chocotona, e França e Rebeca são acusadas pelo espancamento brutal e morte da transexual Natacha Nascimento de 29 anos, que aconteceu no ano passado. Natacha foi espancada ao sair de uma festa na zona rural de São Luís Gonzaga, foi levada para o hospital da cidade e depois transferida aqui para São Luís, para o hospital doutor Carlos Macieira. Mas apesar de todos os esforços, de todo o trabalho da Junta Médica, ela acabou não resistindo e morreu no dia 24 de outubro do ano de 2020. Como eu disse, o júri popular vai acontecer na cidade de São Luís Gonzaga, mas ainda não tem data marcada. familiares, amigos, continuam protestando e cobrando justiça, principalmente através de redes sociais. Bial Mendes, para o Hora D. Obrigada, Bial. Bial atualizando mais um caso importante, ganhou repercussão em todo o Maranhão e agora a gente vê pelo menos um desfecho. Agora falta a data marcada, né? E a cidade, claro, esperando ansiosamente por este julgamento. Vamos falar agora da capital? Crime, gente. Assalto. Câmeras de segurança flagrando aí exatamente uma loja de roupas ali no bairro do Jardim América. Foi invadida na noite de ontem. Os criminosos, eles arrombaram a porta da loja, levaram praticamente tudo do local. Até o momento, claro, ninguém foi preso. Mas observa aí a cena. Arrombaram, né? São aquelas cenas que a gente já está virando costume, né? As câmeras de segurança flagrando aí exatamente isso. Levaram praticamente tudo da loja, né? Olha só a quantidade de coisas já levadas. Imagina uma loja pequena. O pessoal já está numa luta danada para vender. Aí vem lá, né? Os... Os... Imagina o prejuízo para quem já tem que todos os dias já contabilizar as poucas vendas. A gente sabe que a economia, gente, ainda está daquele jeito. Todo mundo se reinventando para aquecer, vender uma coisinha aqui, vender uma coisinha ali. Aí vem, né? Esses... Criminosos. Vamos chamar de novo assim, né? Para a gente não pecar aqui, né? Não falar palavrão, não falar nada disso. E não ser chamado a atenção. Aí vem lá os criminosos e vadem. Rapaz, mas é muito ligeiro que eles abrem essa porta e levam tudo. Eu queria que eles fossem rápidos assim para trabalhar também. Pegar uma enxada, capinar um mato, bater uma massa. Eu queria que eles fossem rápidos assim para levantar o braço e dizer assim Ei, dá um emprego aqui, deixa eu fazer qualquer coisa. Não tenho vergonha. Eu só não quero entrar por essa porta estreita, carregando as coisas alheias. Olha, sinceramente, eu vou te contar, viu? Até o momento ninguém foi preso, tá? A gente, claro, estima aí que o mais rapidamente possível essas rundas policiais possam, né, não só identificar, mas também capturar. De São Luís para Coroatá, uma briga de vizinhos foi parar na delegacia. Gente, agora veja esse caso. A discussão lá entre eles resultou na morte de dois patinhos. Hein, Kate? Dois patinhos. O povo começa a discutir e sai atirando nos patinhos. Pode um negócio desse? Mas quem vai contar isso para a gente é o Pacheco Filho, direto de Coroatá. Olha, estamos com esse cidadão nesse momento aqui na delegacia. Amigo, que pedras são essas? Essas pedras aí foi uma questão do meu filho estar na fora da rua, foi tacar uma pedra no lugar, até a pedra bater assim na casa da vizinha. Aí a vizinha foi falar que eu fui para a minha mãe. Aí eu saí lá fora e disse para a vizinha, vizinha, o que você está falando aí? Ele disse, não, porque o senhor se jogou na pedra do senhor da minha casa. Essas pedras? Não, outras pedras. Outras pedras. E essas aqui? Aí eu disse assim, vizinha, você não tem que falar nada para a minha mãe, tem que falar para mim, que eu sou o pai e o meu filho está aqui. Aí ela foi e entrou para dentro de casa. Quando eu fechei a porta, que ela entrou para casa, que eu fechei a porta e jogasse as três pés em cima da casa. E ela veio aqui na delegacia e falou que eu estava ameaçando ela com faca. Os policiais foram lá ligeirinho. Para saber se eu tinha ameaçado ela ou não. Eu disse que não. Aí quando eu fui, sábado, os patos saíram para comer, que eu dormi preso e eu prendo e eu solto. Pode jogar fora a pedra? Pode, pode. Aí ele saiu para comer. Quando chegou o quarto e pouco da tarde, chegaram o escadeirado, o pato pequeno e o grande. Olha, mataram o patinho dele na casa, na rua, lá onde ele cria. Ele cria fora de casa. E os camaradas mataram o patinho dele, esse pequenininho aqui e a pata. O escadeirado foi. Chegou o escadeirado, todos os dois. Não, mas está morto. Está morto, morreu. Pega o pato. Não, pega o outro também. É a prova. Nós trouxemos aqui o pato para fazer o boletim de ocorrência. Bota aqui. E outra aqui, vai. Foi sábado que eles morreram. Foi tiro ou foi pedra? Foi. Foi cacetado ou foi pedra? Foi cacetado ou foi pedra? Vem cá, vem cá, bora aqui. E ele tem problema no coração. Ele acha que os caras querem matar ele de raiva. Não é isso? Quero matar ele de raiva. Olha, a bicicleta dele é no cadeadão. Desliga ela aí. Ela é boa, né, bicho? Boinha, dá para andar. Dá, não dá? Dá para andar. Olha. Realmente, a bicicleta dele é boa. Ele acha que o pessoal quer matar ele do coração. Ele tem veia entupida. Nossa, a principal está entupida. Hã? A minha veia principal do coração está entupida. Eu tenho que fazer outra cirurgia para desentupir minha veia. A gente está me perseguindo por causa disso. Para te matar. Para me matar. Só foi um infarto e morrer. Vou conversar com o delegado agora para resolver esse problema. E você que está perseguindo esse rapaz, cuidado, hein? Cuidado com a gente, hein? Cuidado com o delegado. Agora eu entendi, Pacheco. Por que é que tu está todo magrinho? Agora eu entendi por que é que tu está todo esbelto. Teve aqui na semana passada, né? Aí, ó. Você viu como é que ele pega uma bicicleta e, ó, pedala, né? Dando carona aí para o rapaz. Mas só tu mesmo, Pacheco. Tu e esses casos aí. Agora esse negócio de discussão para terminar na morte de Patinho. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos conversar mais, né? Dialogar mais. Pode isso não. Vamos para Caxias. O sistema de vídeo monitoramento por lá já está sendo modernizado. E tudo isso para levar para a população essa sensação de segurança. O objetivo com as novas medidas é melhorar o sistema de vídeo monitoramento que existe desde 2014 e funciona no prédio da Guarda Municipal. Modernização. Essa é a nova proposta do novo sistema de vídeo monitoramento em Caxias. Além do registro de imagens, a tecnologia de ponta vai permitir também o reconhecimento facial. Isso facilitará a identificação de criminosos que tenham prisão decretada ou estejam foragidos da Justiça. A expectativa é que a modernização do sistema de vigilância que vai captar imagens de pouco mais de um quilômetro contribua para o combate à criminalidade no município. O objetivo é justamente dar suporte, não só para a nossa Guarda Municipal, mas para todo o plantel de segurança pública de Caxias. Danilo é o gerente da empresa responsável por essa nova tecnologia. A gente vai trazer, integrar o sistema, a leitura facial, leitura de placas, entre outras funcionalidades que vão ajudar as forças ostensivas e preventivas a trabalhar a segurança da cidade. Muito bem, de parabéns aí a essa iniciativa que, como eu disse ainda há pouco, traz essa sensação de segurança para a população. São trabalhos, projetos importantes que vêm surgindo. Há exemplo também desse projeto que eu já tive a honra de apresentar, mas que a gente traz mais uma vez até para chamar a atenção de toda uma população. É o projeto Sorris, gente. Um equipamento que faz parte da estratégia do governo do Estado para ampliar o acesso à população maranhense para serviços essenciais, serviços odontológicos especializados. Essa unidade atende por meio do Sistema Único de Saúde e de forma gratuita e com qualidade, que é o que todo mundo espera também. Os pacientes necessitam de serviços odontológicos desde a sua inauguração, lá no dia 28 de fevereiro de 2018. E aí, até hoje, vem trazendo, portanto, muitos benefícios para toda uma população. E é exatamente sobre esses benefícios que eu converso agora com o Fabrício Saraiva, ele que está diretor do Projeto Sorris, desse programa muito bacana e que é essencial, principalmente nesses tempos de pandemia. A gente fala tanto de saúde, né, Fabrício? Você que é dentista, né, de formação também. E aí, para quem está em casa, é importante também você prestar atenção em todo um conjunto com saúde de forma geral, né? Seja bem-vindo aqui. Kate, mais obrigado mais uma vez por poder retornar aqui à TV Difusora para a gente falar um pouquinho da importância do Sorris. É um importante equipamento que veio para levar a saúde bucal de qualidade à população maranhense. Hoje, a unidade de São Luís atende praticamente 46 municípios. Foi inaugurada agora a unidade Presidente Dutra e programação para setembro da abertura de uma unidade Sorris na Ilinha, abrangendo aquela área descrita ali, levando qualidade de atendimento para aquela população. No interior do Maranhão, você falava sobre a ampliação, né, desse programa que é bacana, mas para o interior do Maranhão. Como é que se distribui, portanto, aí a Sorris nesse sistema de atendimento aí da população? Exatamente. A gente tem um levantamento de acordo com as demandas que vão chegando para a matriz aqui. Em cima dessas demandas, a gente vai direcionando. Então, foi inaugurada agora a Presidente Dutra, proposta também para a região de Caxias, posteriormente região de Coroatá e unidade Anil e unidade Sorris e Ilinha. Então, é uma programação já a curto e médio prazo para que a gente possa levar a qualidade odontológica para uma população que necessita tanto desses cuidados. Até o final do ano, Fabrício, essa programação deve, então, vingar? A programação do Governo do Estado, sim. O Governador Flávio Dino, juntamente com o Secretário Estadual Carlos Lula, vem trabalhando nessa frente para que a gente possa abrir em tempo curto essas unidades. É uma demanda reprimida muito grande. Vale a pena ressaltar, Kate, também, sobre a vinda desse paciente até a unidade. Para você que está acompanhando a gente na sua casa agora, é muito importante. Mensalmente, a gente tem uma média de 800 pacientes que estão faltando na unidade, Kate. Está faltando? Eles agendam. O nosso calcêner liga, confirma e o paciente simplesmente não vai e deixa de ir. E alertar que se você não vai, não comparece, você acaba tirando a oportunidade de um paciente que está tendo a necessidade de um tratamento. Agora, Fabrício, durante toda a pandemia, o trabalho, o serviço, a oferta dessas especialidades, elas não cessaram, né? Será que, de repente, agora, inclusive, aproveitando a sua vinda aqui, alertar as pessoas em casa, se é medo, em razão da pandemia, que todos esses protocolos estão sendo seguidos, né? Exatamente. A unidade nunca parou de funcionar. Nós tivemos inúmeras demandas ao período mais crítico da pandemia. A gente recorda, ano passado, nos meses de abril, maio, junho, uma demanda reprimida muito grande, até porque as pessoas não deixam de adoecer no período da pandemia. A gente teve que se adequar de acordo com a normativa da Anvisa. Hoje, a gente consegue garantir atendimento de qualidade. Todos os nossos profissionais estão vacinados, equipamentos de proteção individual, agendamento por hora marcada, isso é muito importante para evitar aglomeração no atendimento. Então, pode vir até a unidade, é muito tranquilo, é muito seguro, porque a gente já tem uma programação de atendimento. Muitas vezes, o usuário tem essa preocupação. Meu Deus, é seguro ao dentista? É seguro, sim, ao dentista. Pode vir, a gente está preparado para atender você. Não é seguro, é não ir. Exatamente. E ressaltando o compromisso, tá bom? Os pacientes são agendados, são cadastrados de acordo com a hora marcada. O procedimento é esse, né, Fabrício? Exatamente. Então, quem está em casa, que de repente já percebeu aí que existe toda uma seriedade no trabalho que é feito, né, no desenvolvimento desse trabalho, então, para quem está em casa, qual é o primeiro passo para ser atendido? A unidade é uma média complexidade, então você deve dirigir-se a uma unidade básica de saúde, onde você será examinado por um dentista do seu posto, lá ele vai realizar o atendimento básico e encaminhar você. Então, vem o encaminhamento, descrito o que você precisa, você pode ir à unidade de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 20 horas, ou sábado de 8 até meio-dia, de posto esse encaminhamento, você vai realizar o seu agendamento para a especialidade. E ressaltando mais uma vez, se você tiver agendado, por favor, compareça, não deixe de ir, porque você não ainda acaba tirando a oportunidade de um paciente que está precisando. E olha, é importante ressaltar, e o Fabrício está aqui, inclusive, que é técnico da área, por ser dentista de formação, são atendimentos de qualidade caros, né? Sim, sim. Caros e que estão sendo ofertados aí pela rede estadual, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe da importância de uma mastigação eficiente, os pacientes que chegam hoje mutilados, sem dente, com a qualidade de vida que isso traz. Exatamente, autoestima baixa, com depressão. E é importante, porque você consegue mudar a vida daquela pessoa. A gente sempre fala que o sorriso, ele abre portas, destrava qualquer momento ali que se está numa insegurança. É importante isso. E às vezes as pessoas não sorrirem exatamente por isso, né? Exatamente. Alguma, porque está faltando um dentinho aqui, alguma coisinha ali, para poder ficar aquele sorriso 100%, e tem a oportunidade para isso. Comparessa até, por favor. Agora, Fabrício, só para a gente finalizar, por mês, qual que é o número de atendimento feito aí, em média? Gente, a unidade está preparada para atender até 4 mil pessoas. Nossa. Tá bom? Então, se você tem 800 faltas, eu fico só com 3,200. Então, para você que está marcado, agendado, que o call center te ligou, por favor, compareça. E se não comparecer, não puderem, avise, a gente remarca, a gente vai ter o maior prazer do mundo. Mas é um contingente grande, tá? 4 mil pessoas por mês necessitando. São Luís, Ribamar, Raposa, Paço Lumiar, Alcântara, essa região que circunda aqui a Grande Ilha. Nossa. Olha, em razão do tempo, vou precisar encerrar a nossa entrevista, mas já queria deixar aberto aquele espaço para você voltar, porque, afinal, a gente está falando de saúde nesse tempo de pandemia, que não passou ainda, viu, gente? Exatamente. A saúde bucal é extremamente importante nesse conjunto, né? Exatamente, crente. Eu agradeço a oportunidade de poder retornar a esta casa novamente e fico à disposição para eventuais esclarecimentos que a gente possa levar para a população aí que tudo necessita. Muito bem. Tá aí. Participação, inclusive, para reiterar aqui, não falte o seu atendimento, por favor. Afinal de contas, a gente sabe o quanto é difícil, marcou, tem gente ali na fila, né? Olha para trás, essa fila que a gente às vezes acha que é imaginária, tem um montão de gente atrás, viu, esperando ser atendido também. Então, não falte não. Combinado? Então, tá certo. Vamos para o intervalo? Aliás, antes do intervalo, queria aqui rapidinho registrar minha queridíssima Liliane. É essa que é a nossa companheira de todos os dias, chegando e anunciando aqui, ó, a sua marquinha. Sabe por quê? Porque traz para a gente oportunidades, ofertas e são todas elas maravilhosas. A Liliane é campeã em qualidade, desconto e facilidade. E aí você entra, né, nessa nossa torcida. Claro, aproveita também os preços que são verdadeiros campeões da economia. Eu já chamo para jogo, Smart TV, 42 polegadas, sistema operacional. Ixi, gente, maravilhoso, hein? Vai assistir a gente muito melhor. R$ 1.999,00. Precinho, camarada. Opa, vamos ver agora quem que eu vou destacar para chegar junto. A caixa de som LG, lógico, portátil. Resistente à água, já pensou? Tá ali naquela resenha com a família. Opa, caiu! Calma, não precisa se jogar na piscina. Não vai perder a caixa, hein? Mas é essa aí que eu estou mostrando. Resistente à água e também poeira. A gente que adora ficar limpando aqui, limpando ali, hein? Bateria com duração de até 18 horas. E festão! Tut, tut, tut. Convidar o menino. Bora? Partiu, né? Nossa caixinha de som. Que tal? R$ 599,00. Maravilhosa! Eita, já estou até imaginando aqui. Mas vamos convocar agora um ar-condicionado para deixar a gente fresquinho, hein? Para deixar a gente todo geladinho. Que tal? Chegou em casa, naquela agonia, passou o dia todinho para lá e para cá, suadeira danada. Tomou um banho e quer relaxar. Tá aí o ar-condicionado, meu amor. Vambora! O que você acha? Já está na tela. R$ 168,00 é a parcelinha. Você escolhe. Paga a vista R$ 1.399,00 e a parcelinha está ali. R$ 168,90 mensais. Mas, Kate, hoje eu estou afim de um refrigerador. Eita, estou com ele aí na tela para você. E ele está sem nadinha, só para você ver o quanto de espaço tem esse refrigerador para você guardar todos os cacarecos que tiver por aí. Já pensou que maravilha? É Smalltech, gente. 276 litros. E aí você está vendo a parcelinha? R$ 228,90 mensais. Olha aqui. A vista, Kate, R$ 1.899,00. Tá? Do jeitinho que você quiser, pode fazer. Lembrando que na Liliane você pode comprar e também parcelar até 12 vezes no carnê da Liliane. É economia, gente. Para o seu bolso, facilidade para a sua vida, hein? Dentro de casa, então... Opa! E tem mais. Se você quiser comprar agora, sem sair de casa, você já sabe que pode, né? Pega o celular que eu sei que está aí agarradinho com você. Se não tiver na mão, está do lado. Então, pega logo ele aí e acessa www.liliane.com.br. E lá tem todas essas ofertas, tem outras também. E você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Isso pelo site, tá? Tem frete grátis para não gastar mais dinheiro, não. E aí você só vai receber aquela... Tuc, tuc, tuc. É assim que bate aí na sua casa? Então, trindom! Aí vai... Quem é? É da Liliane. Estou trazendo aqui sua encomenda. Olha, frete grátis para todas as regiões onde tem uma loja física da Liliane. E agora é partiu, hein? 12 horas e 52 minutos. Partiu agora tomar uma aguinha, né? Só dar uma hidratada nessa garganta e eu volto correndo. Você aí do outro lado não sai. Continua no almoço, toma sua água e volta. Te deixo ir com minha alma em mil pedaços Me despeço sem querer dizer adeus Vai devagar para que eu não possa ouvir teus passos Tô de volta. 12 horas e 55 minutos. 12 horas e 55 minutos, claro. De volta até as 13h30 a gente tá junto, hein? Lógico. De olho aqui na nossa telinha porque tem coisa melhor, hein? Que ouvir música sem parar. Tem nada, gente. A Tim tá com uma super novidade. Olha só. Que é isso aqui, gente. Música não para, não. Olha só. Bacana, né? Agora presta atenção que agora no Tim Pré, no Tim Pré Top, você tem Deezer Goal. Isso mesmo. Grátis. Agora no Tim Pré Top você tem exatamente isso. Deezer Goal grátis. Já viu? Uh! Sobe o som. São milhões, gente. E milhões de músicas para você ouvir nessa baladinha dentro de casa. É, é Tim Pré Top, mas pode chamar também de Tim Pré Pop, Tim Pré Rock, Tim Pré Funk, Tim Pré Sertanejo. Do jeito que você quiser, a especialidade que você quiser, viu? É o estilo que você escolhe. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? O melhor mesmo disso tudinho é descontar a gente na sua internet. Tudo isso sem descontar da sua internet. Já pensou? Sem interromper a sua música, a sua dança, aquela história de anúncio. Acabou, não tem isso não, viu? Você não vai pagar mais nada por isso. Tim Pré Top. Anota aí. Tim Pré Top. A música não para não. Nem você. E ainda tem outros digas para quê? Curtir muita internet e música. Olha o sonzinho deles. Sobe? Sobe o som. Oh, rapaz, que maravilha. É isso aí. Nossa parceiraça, 12 horas e 57 minutinhos. É isso aí. Você continua aqui com a gente. Ligados porque agora está na hora da gente falar sobre saúde. Foi liberado o retorno aí às aulas de forma híbrida, já a partir do dia 2 de agosto, comecinho do mês de agosto. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino durante uma coletiva de imprensa e exatamente durante esse movimento, a coletiva, o governador também anunciou a liberação em 100% de alguns segmentos e também o aumento de público em eventos abertos e fechados. Nós definimos o retorno às aulas na rede estadual em sistema híbrido a partir do dia 2 de agosto. Isso será um processo progressivo, de acordo com a realidade de cada escola. E este é um acordo praticamente nacional dos governadores. Nós temos vários estados que, inclusive, já retomaram suas aulas ou estão retomando na semana vindoura. Então, nós avaliamos com a imunização, com duas doses dos profissionais da educação, é que nós temos condições sanitárias de, mediante protocolos, no processo progressivo, fazermos a retomada das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial, de acordo com as orientações do senhor secretário de Estado da educação, Felipe Camarão, a partir do dia 2 de agosto. A partir dessa premissa de protocolos sanitários setoriais, nós estamos avançando na flexibilização das atividades econômicas. Avançando como? Em primeiro lugar, liberação de cinemas e teatros, com protocolos sanitários, no que se refere, por exemplo, ao uso de máscaras. Eventos. Nós estamos ampliando os eventos. Não chegamos ainda a grandes eventos. Por quê? Porque grandes eventos concentram muita gente e, por isso, ampliam a possibilidade de contágio. Nós estamos ampliando um pouco para eventos em ambientes fechados, com até 200 pessoas, com máscara e distanciamento, e eventos em ambientes abertos, uma praça, um parque, por exemplo, com até 400 pessoas. Ambientes abertos e ventilados, até 400 pessoas, com protocolos sanitários. Muito bem, está aí algumas das liberações anunciadas hoje pelo governador Flávio Dino. Inclusive, você pode conferir daqui a pouquinho no nosso portal M.A.10. Pode rever também as nossas reportagens, mas no portal M.A.10 você vê todas as liberações que foram anunciadas hoje, ainda há pouco, pelo governador Flávio Dino. Bom, e o avanço da vacinação tem diminuído o número de óbitos pela Covid-19 em todo o Maranhão. Por dois dias, nesta semana, não foram registradas mortes aqui no Estado. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta sexta-feira, 16 mortes foram registradas por Covid-19 no Maranhão. Ainda de acordo com a SES, desse total, apenas quatro óbitos ocorreram nas 24 horas que antecederam a divulgação dos dados. As demais foram registradas em dias ou semanas anteriores e aguardavam resultado de exame laboratorial. Entre os dias 13 e 14 de julho, nenhuma morte por Covid-19 foi contabilizada no Estado. De modo geral, os números de internação e, consequentemente, de óbitos seguem tendência de queda no Maranhão. O número de internações tem diminuído e essa é uma conta praticamente de sequência. Se a gente tem uma solicitação de leitos menor, se a gente tem uma taxa de internação menor, a gente também tem um número de óbitos menor. Em períodos considerados mais críticos, mais de 40 mortes por Covid-19 chegaram a ser registradas em um único dia aqui no Maranhão. Sem dúvida, o avanço da vacinação em todo o Estado começa a surtir o efeito esperado. Mas especialistas alertam. É necessário continuar seguindo todos os protocolos sanitários, principalmente no que se refere ao uso de máscara. Até porque a pandemia ainda não acabou. A gente só consegue controlar essa pandemia quando a gente tiver pelo menos 70% da população total vacinada. Isso significa dizer que, enquanto a gente não tiver isso, nós precisamos continuar com todas as outras medidas para o controle da pandemia. Devido a gente já ter tomado a vacina primeiro, então a segunda dose, mas temos que manter ainda conforme manda a saúde, os cuidados. E olha só, até a Valentina, de apenas 3 aninhos, já sabe por que é tão importante usar sempre a máscara. Porque eu estou usando máscara para o coronavírus. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, gente! São os mais educados, são os mais atentos. A gente pode observar por aí a criançada utilizando a máscara certinho. Não fica tirando do rosto, né? E é tão bacana você ver que a criança já entende. É só conversar que eles entendem. E essa coisa linda está sabendo exatamente por que ela está utilizando a máscara. Um beijo para a Valentina. E atenção, aqui vamos falar de esperança, continuar, né? Porque se os dias estão passando e a gente tem percebido rotinas sendo flexibilizadas, aqui na tela nós temos a vacina, que é o principal mecanismo que nós temos hoje para garantir, né? Para ficar mais tranquilo com relação à nossa saúde. Então você que está com a sua segunda dose, cadernetinha na mão, todos os dias consulta aí sua caderneta para saber se não é hoje, amanhã, se já tem aí a data certinho. Então vamos embora, porque tem data para a turma de AstraZeneca e Coronavac hoje. Na tela já você já sabendo, locais de vacinação, portanto o centro de vacinação do Sebrae e o drive-thru lá do shopping da ilha. horário é de 8 até as 18 horas, não perca o horário, muito menos a data para a sua segunda dose, tá? Saiba, por favor, que é isso que vai trazer para você dias melhores e proteger a sua família, você, lógico, e a sua família também. Completando, portanto, o seu segundo ciclo. Imunização total, tá? Vamos agora para Caxias, agora ao vivo, conversar com a Franciane Araújo mais uma vez para saber dela sobre uma ação, né, em praça pública que está acontecendo para distribuir vacinas contra a Covid-19, facilitar a vida do povo. É isso mesmo, Franciane? Muito boa tarde. É justamente isso, Kate. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além dos três pontos convencionais que já fazem essa distribuição dos imunizantes, começou hoje essa distribuição em praça pública, a praça do IPE localizada ali no Seriema, reforçando a distribuição da segunda dose da AstraZeneca e também da primeira dose para um público que ainda não tomou imunizante, né? Nesse momento, Caxias imuniza os jovens de 18 anos, a partir de 18 anos, portanto, quem mora ali pertinho do IPE, né, do Seriema, já pode se deslocar e aproveitar essa ação em praça pública, essa ampliação de pontos de vacinação em combate à Covid-19. Essa ação começou hoje, segue até o dia 23 de julho, das 8 até às 17 horas. É importante lembrar que é necessário levar a documentação para apresentar e também tomar esse imunizante. Kate, a gente aproveita para fazer essa atualização dos dados. O boletim epidemiológico foi divulgado, então, pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Doença das últimas 24 horas. Foram, então, distribuídos mais de mil doses, né, 1.847 doses. Essa notificação de óbitos, né, foi registrado apenas um óbito decorrente da Covid-19 e 46 novos casos. Agora, totalizando um consolidado de 421. Vale a pena também destacar a ocupação dos leitos próprios para a doença. De UTI, Kate está em 24% e de retaguarda em 46. Portanto, a gente amplia a vacinação, avança na vacinação e vai caindo, né, essa ocupação dos leitos próprios para a doença, que é justamente o reflexo de como é que está se comportando esse combate à doença aqui em Caxias. Kate? E com certeza não sendo dias melhores, né? Obrigada, viu, Francine, pela informação. Volta com a gente amanhã. Eu saio de Caxias e vou direto para a Imperatriz, porque a primeira dose da vacina continua suspensa por lá. O repórter Geisel Nascimento vai trazer para a gente mais detalhes agora. Muito boa tarde, Geisel. Continua a suspensa, Kate, a vacinação para a primeira dose. Boa tarde para você, Kate Almeida. Boa tarde a todos acompanhando a nossa programação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estão aguardando uma nova remessa do imunizante para o município de Imperatriz. O que está acontecendo neste exato momento é o cronograma de vacinação para a segunda dose, onde a Secretaria Municipal de Saúde já faz uma chamada para as pessoas que já estão aí com prazo de 60 dias que tomaram a primeira dose. Principalmente quem tomou a primeira dose de AstraZeneca já pode tomar a segunda. Quem já tomou da Coronavac deve tomar a segunda entre 14 e 28 dias da primeira. As pessoas também devem ficar atentas enquanto é um novo cronograma que vai ser divulgado no site oficial da Prefeitura. Sobre a segunda dose, Kate, a Prefeitura divulga que os quatro pontos já estão atendendo as pessoas hoje, terça-feira, no horário das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nos quatro endereços divulgados, que são as duas faculdades particulares e as duas escolas do município. Mais informações no site oficial da Prefeitura e também nas redes sociais, também na Secretaria Municipal de Saúde. Eu volto ao estúdio com você na capital, Kate. Obrigada, Geisel, pela informação e a gente fica na torcida aqui, né? Pra que seja reestabelecida aí essa aplicação. Afinal de contas, como eu disse ainda há pouco, vacinação representa exatamente essa esperança. Dias melhores. E por falar nisso, nosso vacinômetro tem aqui a circulação, o número de doses que já foram aplicadas em todo o Maranhão. Portanto, o estado agora com 3.539.840 doses. A capital, São Luís, com 839.753. Portanto, esse é o volume, né? Que nós temos hoje de vacinação em todo o Maranhão. E se eu tô falando de vacinação e atualização, e sempre, todos os dias ao longo aí, desde janeiro, finalzinho de janeiro até hoje, a gente sempre diz aqui e reforça pra você em toda a nossa programação a importância da vacinação. Porque é a imunização que vai lá na ponta, sabe qual? Da pandemia, diminuir os números que a gente sempre fala por aqui. Mas, infelizmente, não acabou. E a gente atualiza mais um dia. São os casos da pandemia em todo o Maranhão. O Maranhão já ultrapassou mais de 331.085 casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 286.953 pacientes estão recuperados, 33.732 estão em isolamento domiciliar, 567 em leitos de enfermaria e 388 internados em UTIs. O número de mortes já chegou a 9.445. Novos óbitos foram registrados nas seguintes cidades, Timon, São José de Ribamar, Colinas, Passo do Lumiar e São Luís. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. Os demais foram registrados em dias ou semanas anteriores e aguardam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19. 13 horas e 9 minutos, 13 horas e 9 minutos e, claro, mais uma vez trazendo para vocês, convocando aqueles nossos especialistas em resolver problemas. É, você está pensando que não, né? Aqui a gente tem um pouquinho de tudo. Está com aqueles boletinhos aí na mão? Eita, Katie, não é só um não, são vários. Não para de chegar em casa, né? Endereço é certeiro, chegou ali no finalzinho do mês, começo do outro, o boleto ele não para de chegar. Agora, claro, que a gente não pode se desesperar. Principalmente quando nós temos soluções, soluções concretas para você, viu? E só depende unicamente da sua decisão. E você pode fazer isso agora, se quiser. Pegando seu telefone, anotando, agendando aí esse número. É o 986047511, DDD98, tá? Tem que ser agora, não pode perder tempo. É a Goldcred, oferecendo crédito de maneira fácil, rápida, sem burocracia. E aí, ó, pertinho de você também, viu? Sabe aquele empréstimo com taxa justa, para que você possa pagar aí, consiga pagar essa dívida e ainda respirar um pouco mais no final do mês? É isso aí. Exemplo, vamos lá. 500 reais. Está devendo 500 reais de dívida? Então, você pega emprestado, lógico, né? Vai pagar uma prestação de 550 reais. E aí, se é um pouquinho mais, vamos lá, 600 mil reais, 5 mil, né? Você pode pegar e pagar de 12 vezes. Aí vai pagar uma prestação de 575 reais. Apenas 12 de 575, utilizando seu cartão de crédito, tá? Quanto maior o valor, menor a taxa vai ficando. E o empréstimo, não é só esse valor, não. É aquele que você tiver aí. Somou, deu o valor, está devendo isso? Então, partiu. Liga lá na Goldcred que você vai ter o seu dinheiro na hora. Basta fazer isso. É um movimento muito simples. E aí, você faz isso. Fala qualquer necessidade. E aí, parcela em até 12 vezes no seu cartão. E aí, você com certeza não vai conseguir essa agilidade assim, rapidez, para pagar e ficar livre desse problema? Canto nenhum, viu? Não perde seu tempo, vai direto lá na Goldcred. Pode ligar. 9-8-6-0-4-7-5-1-1. E tem mais uma facilidade. Você pode ser parceiro autônomo aí da Goldcred, ganhar excelentes comissões. Que tal? Está contigo agora. Resolver problemas. Essa aqui é a nossa missão de todos os dias. 13 horas e 12 minutos. E por falar em missão, a minha é ficar com você até as 13h30, que é uma alegria. Vou para o intervalo ligeiro na volta. A gente volta com a informação. E tem solidariedade ao som deles. Sweet Catorras! Tô de volta, de volta. 13 horas e 15 minutos. 13 horas e 15 minutos. Está com a família toda em casa? Olha, estamos terminando aqui, né? Já estamos, aliás, a gente está terminando esse mês de julho, caminhando para terminar, já começando ali, no valendo o segundo semestre. E muitas decisões a gente toma, não toma? Claro que sim. E faz parte da vida, né? Agora tem que ser decisão aqui, ó. O dedinho para cima, positiva. Que vai trazer resultados para a sua vida e gerar oportunidade. E que tal voltar a estudar? Hum? Que tal? Gostou? Abriu o olhinho, né? Então, gente, estudar. É aquele conhecimento que é gerado, que ninguém tira de você. Vai trazer para você qualidade de vida, tantas coisas positivas para a sua vida e para a sua família, viu? Então, não pensa duas vezes. Vestibular agendado da Estácio todos os dias. E aí você pode garantir também R$ 49,00 nas duas primeiras parcelas e até 60% de bolsa. Gostou? É, isso é garantia para você. Além de poder ganhar mais 5% de descontos adicionais nas suas mensalidades do primeiro semestre. E aí, sabe como é que vai poder fazer tudo isso? Basta realizar sua inscrição. O WhatsApp é esse que está aparecendo, tá? 983-180102. Comparece lá na unidade da Estácio, que é localizada na rua Oswaldo Cruz, 1445. Muito fácil de acertar. Centro de São Luís, tá? Compromisso, gente. Esse é o compromisso da Estácio, para você fazer o seu futuro brilhar. Seu futuro não é amanhã, não. É hoje. Então, não vá tomar uma decisão daqui a não sei quanto tempo. Tome agora, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, viu? E a gente segue o nosso Hora D. Falei ainda há pouco sobre o mês de julho, praias. Mas existe um alerta, viu? Porque é grande o volume de lixo nas praias aqui na região metropolitana. E o problema afeta diretamente a qualidade ambiental da orla. E, claro, tudo que de bonito a gente tem aqui, né? E aí vai afastando os usuários. Dezenas de pessoas tiraram o domingo para ir à praia, não por lazer ou para a prática de atividade física, mas para garantir a limpeza da orla na capital. A ação fez parte do projeto Salve as Praias. A importância é conscientizar as pessoas, né? A terem um hábito saudável no nosso bem-estar, que é as praias. E nós, do Salve as Praias, estamos fazendo isso. Levando essa educação ambiental às pessoas, essa conscientização ambiental, de maneira bastante leve, entendeu? Bastante divertida, né? Não é uma coisa pesada. A gente faz porque a gente ama estar aqui. O projeto surgiu há cerca de dois anos. As ações são realizadas pelo menos quatro vezes por mês. A ideia é aumentar o número de ações ainda mais. O idealizador do projeto explica que a ideia surgiu desde quando era criança. Incomodava muito o Malisson chegar à praia e ver tanta sujeira. Eu percebi que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Porque o pessoal daqui não tem muito conhecimento desse tipo de coisa. E eu fiz o Instagram do nada, né? Eu só lancei uma foto e botei lá para o pessoal o ver, né? Caso eles vissem e se conscientizar. Foi uma forma de conscientização. Não foi preciso o Pedro andar muito para começar a encher a sacola com muito plástico. Eu achei o projeto, sabe, praias muito interessante, porque as pessoas não têm essa consciência. E vem aqui muita gente, sabe? Eles vêm aqui. E é lamentável, né? A falta de consciência. Nós temos uma orla lindíssima, praias maravilhosas. E aí é preciso, assim, só um pouquinho de consciência, né, gente? E ajudar nessa coleta. Sabe como? Pelo menos assim, ó. Se você não for para ajudar, pelo menos não coloca. Ou então está vendo alguém fazendo errado, vai lá e educa essa pessoa, né? Pede, olha, não faz isso não. Essa marmita aqui, ou qualquer outro plástico, qualquer tipo de lixo, vai parar no mar. Pelo amor de Deus, é feio demais. Vamos tentar, pelo menos, conscientizar os outros. Afinal de contas, a gente precisa preservar o nosso bem natural, né? Lembra da família? Às vezes a gente está aí em casa, nossa, quero ir tanto a praia. Vamos levar a família toda? Vamos levar a gurizada, a criançada? Chega por lá, você não tem onde colocar nada. Porque está tudo sujo. É claro que foi alguém que deixou por lá. Então vamos criar uma consciência, né? Para a gente preservar o meio ambiente e deixar ele um pouco mais tranquilo para receber quem? Nós. Nós próprios. Então esse tipo de cena não pode mais acontecer. Fazendo a nossa parte, levando o saquinho de casa para colocar aquela comidinha que sobra e depois colocar no local correto, um cesto de lixo. Onde tiver para colocar. Mas não deixar na praia, por favor. Porque senão vai direto para o mar, né? É inundar. E mês de julho a gente já sabe que é exatamente isso. A gente procura praia, procura mar, procura cachoeira. E são tantos os destinos que tem, né? No nosso Maranhão. É mês de férias. E aí convida a gente a aproveitar esse climão ensolarado. Temperatura bacana, né? É uma temporada muito especial. Que a gente resolve aí conhecer alguns dos pontos turísticos que a gente tem de mais lindos aqui no Maranhão. E para não ficar de fora, que a gente nem é bobo, né? De 26 a 30 agora de julho, o nosso sistema Difusora vai invadir as suas praias. Presta atenção. Mas é invadir mesmo com tudo que há de melhor em diversão. Vem aí o Férias Difusora. Um projeto pra lá de bacana, viu? Vai entrar na nossa programação. Vai trazer alegria, alto astral. E vai integrar turismo, lazer, música, entretenimento e muito mais, viu? Então fica ligado na nossa programação, porque vem aí com muita, mas muita alegria pra você. Vem o nosso projeto Férias Difusora e muitas novidades. Vou pro intervalo, mas antes deixa eu fazer aqui uma convocação pra nação do nosso Oradê. Tem uma cachorrinha perdida, gente. Olha, é chamada Poli. Ela sumiu ali do condomínio Brisa Vilagem, no bairro do São Bernardo, no dia 18 de julho. Ela pertence a uma criança, essa criança é autista, ela tá sentindo muito a falta da amiguinha, tá? E, inclusive, a família tá pagando recompensa, tá? O contato, já tá na tela o contato? Vamos lá pro contato? É o 98503... Não, perdão. 988503283. 988503283. Tá nessa letrinha amarela, né? De cor amarela, às vezes não dá pra gente enxergar direitinho. Então, eu vou reforçar aqui pra você, tá? 988503283. É a Poli. Essa cadelinha que sumiu lá do condomínio Brisa Vilagem, no Santo Antônio, aliás, no bairro do São Bernardo. Tá bom? Por favor, quem viu a Poli, avisa, tá? Esse contato aqui que a gente acabou de dar aqui é da Carol. Ou então, pode passar também informações aqui pro nosso Hora D. Pertence a uma criança, uma criança autista, e ela tá sentindo muita falta. Independentemente de qualquer coisa, ela já tá sentindo muita falta da companheirinha dela, a Poli. Então, quem viu, né? Por favor, queria até sugerir, né? Pra família, colocar uma fotinha só com a Poli. Pra as pessoas poderem identificar melhor, né? Como é que é a Poli e as características. Tá bom? Então, se você viu, estampa na tela aí, pro pessoal poder visualizar melhor. Então, tá aí. É o 988503283. Essa é a Poli. Amiguinha aí, de uma criança. E tá precisando ser encontrada. Pra voltar pro lar, né? E fazer a alegria de todo mundo. Tá bom? Por favor, fica atento aí. Principalmente a turma aí do São Bernardo, tá? Vou pro intervalo ligeiro. Quem sabe, né? Até o finalzinho do programa a gente não consiga. Convocando todo mundo. Fazendo esse bem, essa corrente. Vou pro intervalo na volta. Convoco você pra solidariedade, viu? Ao som deles. Sweet 14. É já, já. De volta, de volta. E agora, pra falar de futebol, tem libertadores. Hoje, o São Paulo precisa vencer. O Racing poupou seus titulares na abertura do Campeonato Argentino. Quem não esteve num empate sem gols com o velho Sarsfeld, foi ao clube treinar para enfrentar o São Paulo. Nessa segunda-feira, teve trabalho tático e de bola parada. O artilheiro Enzo Copete está melhor das dores no estômago e vai pro jogo. O técnico Juan Antonio Pince terá todos à disposição. Em termos históricos, o São Paulo tem um grande desafio na noite desta terça-feira para vencer o Racing e garantir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Isso porque a última vez que o tricolor paulista venceu em território argentino foi em 2005. O lado positivo é que, quando isso aconteceu, levou pra casa também o título de campeão. O histórico poderia ajudar, não fosse a má fase são paulina. A equipe paulista ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos conquistados. E foi derrotado neste sábado pelo Fortaleza por 1 a 0 no Morumbi. O clube brasileiro embarcou para Buenos Aires com dois reforços. Rigoni e Miranda participaram dos treinos de hoje e farão um teste amanhã. Luciano e Eder ficaram na capital paulista em tratamento. Além de o time não contar com Daniel Alves, que está com a seleção olímpica. Para avançar, o São Paulo precisa vencer o Racing na Argentina ou empatar por mais de um gol. A repetição do placar de 1 a 1 do Morumbi, na semana passada, levará à decisão da vaga para os pênaltis. Devemos trabalhar dia a dia, sabendo que vamos sofrer, que vamos passar por situações difíceis, mas vamos continuar a trabalhar como estamos fazendo até aqui. Neste momento, nada é fácil, mas acredito que lutando e trabalhando vamos sair desta situação incômoda. Muito bem, está aí. Bora agora para a solidariedade, gente? Eu queria rapidinho trazer para vocês aqui, antes de destacar a sua mensagem aqui nesta tela, ou aquele recadinho do coração do meu para o seu. Rio Night Live. Anota essa data, dia 7. Dia 7 de agosto, às 7 da noite, convido você para participar deste super evento. E é claro que a Suite 14, esses meninos maravilhosos, toparam o desafio de comandar a live em prol de uma entidade. É a Casa Acolher, que cuida de crianças e adolescentes, aliás, de todo um público do Maranhão inteiro, que vem para cá em razão do vírus HIV e também doenças sexualmente transmissíveis. A casa está precisando de ajuda. Claro que eu convoco você, o nosso grande amigo, essa família Horadê, para que todo mundo compareça virtualmente. Live solidária, dia 7 de agosto, para que você participe e entre nessa corrente do bem, pode ajudar também. O contato é esse, 987279248. 987279248. Vai curtir com seu pai, afinal de contas, é véspera de feriado, e ainda vai ajudar ao som deles. Suite 14, comandando a live, agora no dia 7 de agosto, a partir das 19 horas, no canal oficial da banda, Suite 14, no YouTube. Gostou, né? Então, bora junto nessa corrente do bem e fazer, é claro, a nossa solidariedade. Rio Night Live, espero vocês, viu? Telinha, 91968622, esse super apoio do Sistema Difusora. Boa tarde, Kate, manda coração de bola aqui para as minhas princesas. São José de Ibamá, né? Luciana, Alana e Estela. Cadê esse trio? Um beijo em cada mãe de vocês, sua linda. Caralho, essa aqui é eu, meu Deus. Um beijo, meninas. Obrigada. Kate, me chamo Pedro. Gosto muito do programa Não Perco Um Dia. Mostra a minha foto? Mostro agora. Cadê? Olha, Pedrão. Já tá, Pedro. Tá na tela. Toda de jogador, né? Pose de jogador. Um beijo para você, Pedrão. Boa tarde, Kate. Eu sou Nina Iguaíba. Mostra meus irmãos. Claro, agora. Cadê? Olha os irmãos. Oh, meu Deus, que linda. Um beijo, ó. Coraçãozinho de bola. Tá bom? Para cada uma. Sá linda. Boa tarde, manda coração de bola para a minha princesa Adassa. Agora. Olha a Adassa, gente. Linda, ela não larga aqui a comidinha dela. Meu Deus, um aperto aí. Eu quero comer alguma coisa que tenha aí desse negócio. De olho na televisão, Adassa. Beijo. Oi, Kate. Aqui é da cidade olímpica, né? Tá todo mundo ligado no programa? Nenego, Catiane, Rodrigo, Lucy, Cleide. Ah, eu falei o nome de todo mundo. Bora, ligeiro. Olha aí a turma toda. Beijo. Coração para cada um de vocês, tá? Rapidinho. Tô rezando por Silvão Alves. Graças a Deus. Mostra a minha foto. A foto da minha filha, né? Olha aqui a foto. Lindona. Um beijo para você. Um beijo, um coração de bola. Tem mais um? É o último. Tô indo embora, viu, gente? Fica com Deus. Logo mais tem o Jornal da Difusora e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Te cuida, Maranhão. Tchau. Tchau. Não muda nada ouvir você dizer adeus Nem adianta te arrancarem dos meus braços Não muda nada ouvir você dizer.